Eu vejo o problema que é muito caro você estar numa cadeira de rodas, muito caro. A pessoa que sofre um acidente... Eu tô vendo a sua cadeira toda sofisticada, né? Pois é, eu tive muita sorte, foi uma doação essa cadeira de um grande amigo. Porque se fosse do contrário, eu não teria chance de comprar uma cadeira. A sua família não tem recursos pra comprar uma cadeira dela? Não tem, não tem. Minha família é pobre. Minha família é pobre e eu, graças a Deus... Quanto custa uma cadeira dessa? Você pode... É muito cara essa cadeira. Você pode falar mais ou menos? Posso, claro. 50 mil dólares uma cadeira dessa. 50 mil dólares. São mais ou menos 150 mil reais. Você passou um tempo em Miami em tratamento, não foi? Passei. Passei um ano lá em Miami. Um ano lá em Miami. Eles têm um projeto que se chama Miami Project, lá em Miami. E eles são, tipo, 100% voltados pra isso, assim. O que tiver de novo, sabe, é lá. Eu quero estar, tipo, como guardiã, assim, dessas coisas pra que a gente consiga trazer o que tem de novidade lá em Miami pra carne. Muito legal. Estou torcendo muito por você. Estou torcendo muito por você. Tchau.